Aqueles que esperaram Aqueles que te buscaram Receberam Foram cheios Cheios do teu poder Cheios da tua unção Foram batizados Avivados Em línguas de fogo se ouviu Em alto e em bom som Pelas ruas de Jerusalém O som se ouviu O som do revestimento Do poder se ouviu A tua promessa se cumpriu A tua promessa se cumpriu Quando dissestes Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais Revestido de poder Esse dia chegou O povo se alegrou Tu és fiel pra cumprir As tuas promessas, Senhor Tu és fiel pra cumprir As tuas promessas, Senhor Quando dissestes Quando dissestes Ficar em Jerusalém Até que do alto sejais Revestido de poder Esse dia chegou O povo se alegrou O povo se alegrou Vem com teu fogo Neste lugar Sou tua casa E o meu maior prazer É te adorar Vem com teu fogo Neste lugar Em minha vida Podes reinar Sou tua casa E o meu maior prazer É te adorar Em línguas de fogo Se ouviu Em alto e em bom som Pelas ruas de Jerusalém O som se ouviu O som do revestimento Do poder se ouviu A tua promessa se cumpriu A tua promessa se cumpriu Quando dissestes Quando dissestes Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais Revestido de poder Esse dia chegou O povo se alegrou Tu és fiel pra cumprir As tuas promessas, Senhor Tu és fiel pra cumprir As tuas promessas, Senhor Quando dissestes Ficai em Jerusalém Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais Revestido de poder Esse dia chegou O povo se alegrou O povo se alegrou Vem com teu fogo Neste lugar Em minha vida Podes reinar Sou tua casa E o meu maior prazer É te adorar Vem com teu fogo Neste lugar Em minha vida Podes reinar Sou tua casa E o meu maior prazer É te adorar Sou tua casa Sou tua casa E o meu maior prazer É te adorar Eu sou tua casa Eu sou tua casa, Senhor Eu sou tua casa, Senhor Eu sou tua casa Eu sou tua casa Eu sou tua casa Eu sou tua casa O que é isso?